Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Black Friday dos cartões de crédito. A sua hora chegou! Como vocês sabem, todo mundo quer pegar uma rabeira nessa parte do Black Friday, né? E os bancos também não querem ficar para trás, né? Os bancos não querem ficar para trás, as fintechs também não. Agora, o Black Friday, as pessoas estão aí, todo mundo correndo atrás para conseguir alguma coisinha ou outra e também as instituições não vão deixar para trás, né? Como vocês podem ver, o banco Itaú junto com a Credicard, que o Itaú comprou a Credicard, o Itaú lançou exatamente na semana do Black Friday o cartão chamado Credicard Zero. Zero noidade, zero tarifa para um público de 18 a 35 anos. Logicamente que outras pessoas com maior idade podem pedir também, mas o público-alvo é de 18 a 35 anos, o mesmo público do Nubank, né? Para combater o Nubank, combater o Tijo, combater os cartões fintechs, que é o Pag, o Trig, né? Então, o Itaú, junto com a Credicard, lançou esse cartão Credicard Zero. O único cartão no Brasil com todos os benefícios, programa de fidelidade, cartão internacional, com todos os benefícios, né? Sem ter que pagar nada por isso. Terá programa de fidelidade, terá ganuidade zero, sem tarifa, né? E um cartão internacional. Então, ele vem aí para brigar muito com o pessoal aí das fintechs e desses cartões digitais sem tarifa, né? Demorou um pouquinho, mas apareceu o Itaú aí no jogo, né? Porque o Bradesco e o Banco do Brasil lançaram o Digio, né? O Pag, o Grupo Avista, né? O Nubank está aí no mercado, o Trig também lançou aí pela Omni, né? Então, outras instituições também aparecendo no mercado, vai surgir mais e mais e mais, é verdade? Então, na semana do Black Friday, o Credicard Zero aí é uma oportunidade para vocês. Uma, porque eles querem atingir uma meta legal. O Nubank tem 2 milhões e meio de clientes na base. Então, o Itaú está lançando agora e eles têm que correr atrás nesse cartão. Então, a sua oportunidade de conseguir um cartão é agora. Abriu aí a oportunidade, se você está precisando de um cartão, arrepia aí, tá certo? Pessoal, estou passando aqui para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Cartões de Crédito Alta Renda. Nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, não deixe de clicar no sininho. Assim que os vídeos for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? E também compartilhe os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando a crescer a nossa comunidade de cartões de crédito. E agradecer a todos vocês, são mais de 50 mil inscritos no nosso canal, graças a vocês. O segundo Black Fighter aí, que está batendo forte nos cartões, é o Santander. Lançando o seu cartão Mundo 123, já falamos aqui no vídeo sobre ele. E também usar o cartão Advantas, que é o cartão Gold, Platinum e Black, para correntista e não correntista, tá? Você pode usar direto da plataforma no site, tá bom? E também o Free. O Free é muito procurado pelo Santander. Vem sendo um dos maiores cartões em venda do Santander. O Santander Free também, o Black Friday. Então, eles têm uma meta, porque eles gastaram muito para fazer comercial, propaganda, investir em atores e tudo mais. Então, eles têm que trazer esse retorno vendendo. Então, é a sua oportunidade também de conseguir aí um cartão nesse formato aí, tá? O Banco Bradesco também está da mesma forma. Eles estão aí lutando para disputar com os concorrentes. Então, você entra no site, no aplicativo e solicita o Digio também, o Smiles do Bradesco, o Internacional Gold e Platinum, para não correntistas também, pela central de atendimento também você pode solicitar no 0800, tá bom? O que mais nós temos aí? Aí temos os cartões normais, que é o Digio, o Pag, o Nubank, o Twig, né? Então, esses são os cartões. Mas o mais forte no momento de cartões de crédito para solicitar no Black Friday está entre o Santander e agora o Itaú com a Credicard 0. Estão batendo forte mesmo, né? Estão batendo muito forte aí. Então, essa foi a dica de hoje sobre os cartões para você solicitar no Black Friday. Sua oportunidade de ter um cartãozinho. Mas lembre-se, só solicita o cartão se realmente você estiver precisando, tá? Veja se tem vantagem para você. Se você realmente vai usar o cartão, o limite mínimo do Itaú Credit Card é R$ 1.000,00 inicial, tá? E pode aumentar conforme a sua movimentação, tá bom? No Santander, o Mundo 1, 2, 3 e o Free pode se iniciar com R$ 300,00, R$ 1.000,00. Não tem o valor mínimo parado aí, não. Tem gente que tem até R$ 10,00 no dia limite, né? Então, não tem o valor aí estimado. Mais o valor que a gente vai utilizar para os R$ 300,00 a R$ 2.000,00, R$ 3.000,00 desses cartões aí. E no Black, logicamente, um pouquinho mais, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, né? A gente vai usar os cartões Black Friday. Pessoal do canal, então, Leandro, um abraço para nós do canal aí. Logicamente, vocês aí que vêm me ajudando. Hoje, somos mais de 50 mil inscritos no canal. Quero agradecer a todos vocês aí por esse número expressivo no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Quando começamos lá atrás, com 6 pessoas, 12 pessoas, hoje já estamos com 50 mil, mais de 50 mil pessoas, já chegando a 51 mil inscritos no nosso canal. Tá certo? Abraço para todos vocês. Com carinho aqui, tchau, amigo Leandro, tá bom?